Bom dia, bom dia rapaziada, uma ótima sexta-feira aí pra todo mundo aí, né? Espero que vocês tenham aí uma ótima sexta-feira. A van chegou ontem, a migéria de viagem já era umas seis e meia da tarde, agora vai de manhã só devolver o retorno, lembra do retorno que ele foi e voltou? Como ele chegou depois às seis, né? Ele vai fechar às seis. Ele vai vir agora no instantinho ali, vai entregar a carga, já vai ficar com a van pra gente ficar aqui intensificando aqui, falando com um, com o outro aí, pra ver se a gente consegue um servicinho, né gente? Porque o começo de março, por esse carnaval, começou meio assim comigo, mas vamos ver se o negócio intensifica agora, tá? Então o negócio é ligar, mandar mensagem, mandar e-mail, postagem em rede social, falar com um, falar com o outro, dar um bom dia, manda uns prints prontos aí do bandeirinho aqui por Instagram pra empresas que tu acha que pode dar alguma coisa. Se tiver na rua, passando na frente de alguma empresa aí que tu vê que tem uma distribuição, que tem uma toquinha, que tem alguém entregando, passa lá, deixa um cartão, se apresenta, diz como é que tu trabalha, que eu tenho certeza aí, se tu entrar em 30 portas, se uma só te der um retorno, cara, ó, tá bom demais. Tá bom, rapaziada? Tô por aqui, tá? Tô por casa, trabalhando em casa, né? Com esse meu pé aqui. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser falar comigo, só marca aí o arroba, sabe, que você vê em mim, né? Como vocês me marcaram, pra eu poder responder. Tá bom, gente? Um abraço pra vocês aí, boa sexta aí. E vamos se falando, né? Tamo aqui. Sexta-feira toma todo vapor. Valeu!